Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal Muito obrigado a todos eles E lembrando que você também pode se tornar um membro do canal A partir do plano de 1.99 você já tem benefícios exclusivos Confira Fala galera, sejam bem-vindos novamente no canal Cosmin Também sejam bem-vindos a nossa série Modo Carreira Aqui no Modo Carreira do F1 Mobile Racing 2022 Estamos aqui na disputa pelo campeonato finalmente E hoje nós vamos enfrentar a pedra do caminho Monte Carro 88 Qualify Session como já dizia Adalto Enerto Grande prêmio espetacular Eu gosto bastante, meu grande prêmio favorito Mas aqui fora de cogitação né Já sabem, é uma pedra no caminho porque vai atrapalhar as coisas A gente quer obviamente tudo mais fácil Mas beleza, um bom desafio, nem sempre é tão ruim né A gente vai ganhando experiência e etc Como vocês já bem sabem, estamos disputando a segunda colocação No Mundial de Construtores Uma responsabilidade imensa diria eu E aqui o Mundial de Pilotos Olha só, já estamos aí encaminhando Estamos nos encaminhando para o Penta Campeonato Mundial Mateu Brasil Penta Campeão Mundial pela McLaren E o Brasil tendo esperança de novo De... De Mateu Brasil não pessoal, olha só Mateu Brasil levando a bandeira de novo Ao topo do... Do... Da vitória né Diríamos assim O topo da vitória para o resto dos grandes prêmios Vamos lá É... Então vamos lá né pessoal Não vou enrolar muito aqui fazendo discursinho não Vamos para esse grande prêmio É pessoal, vai começar então o PL1 Reginaldo, já conte para a gente suas expectativas As expectativas são as melhores né Que seja um grande prêmio espetacular para todos nós Para Mateu Brasil E que seja para todos os brasileiros também bastante emocionante Que Mateu Brasil consiga né Uma boa colocação e que ele Afinal das contas consiga vencer Esse grande prêmio Já que ele é considerado o Príncipe de Mônaco né Ainda não é considerado o Rei de Mônaco Mas o Príncipe de Mônaco Exatamente Mateu Brasil Príncipe de Mônaco Atualmente apelidado de Príncipe de Mônaco Vem já para... Para o Herpin Não... Segura Ai meu Deus do céu Bati ali com tudo Segura Eu tenho que me concentrar Eu tenho que me concentrar né Não adianta a gente ficar se apelidando de Príncipe de Mônaco E etc Sem mostrar o talento né Tem que mostrar o talento E o talento só vem com concentração Mas Reginaldo Eu agradeço pelas suas expectativas É um grande prêmio complicado Precisa de concentração E se não tiver concentração Não tem resultado Então é... Eu peço... Eu peço a gentileza né De vocês entenderem Que eu vou ficar algumas vezes aqui em silêncio Para me concentrar Como é o caso que eu vou fazer agora no Q2 E no Q3 Ok? Fechou? Então vamos lá pessoal Vamos para... Para esse Q2 Esse Q3 O Q1 não sei como vai sair Mas eu acho que vai sair mais ou menos Pega o DRS Mateu Brasil Tá com tudo que tem que dar ali Para esse Q1 Mateu Brasil Pega a 18ª colocação É sempre uma colocação mais ou menos Vamos ver se a gente consegue aí Pelo menos agora Uma colocação melhor né A gente só ficou na frente Dos Aston Martins Vamos lá pessoal Vou ficar em silêncio agora Vamos lá pessoal 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 Abertura Batida ali feia de Mateus Brasil Duas batidas feias de Mateus Brasil Assim Estragando tudo Mas mesmo assim Mateus Brasil pula pra décima sexta Colocação, que ironia hein, que ironia Do destino, vamos pra o Q3 Então, vá com tudo Meu filhão Abertura 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 Acho que deve estar bem feliz Sainz em segundo Verstappen em terceiro Em quarto Remington em quinto Russell em sexto Icaro em sétimo Oconho em oitavo Alonso na nona colocação Bottas em décimo I Gaslam em décimo segundo Suno em décimo terceiro Schumacher em décimo quarto Mateus Brasil em décimo quinto Magnussen em décimo sexto Latifa em décimo sétimo Albon em décimo oitavo Strow em décimo nono e Vettel em vigésima e última colocação, Mate Brasil sai ali colado no Mick Schumacher largada perfeita no grande prêmio de Mônaco Mate Brasil já vem, já faz ultrapassar ali pra cima do Mick, já faz ultrapassar ali pra cima do Mick, Mate Brasil Mate Brasil, segura, meu Deus do céu não deu pra ultrapassar ninguém aqui, droga Mate Brasil bota ali de lado vem pra ultrapassar o Tsunoda já ultrapassa a Tsunoda, Mate Brasil o Tsunoda vem revida, Mate Brasil ali enrascado enrascou, Mate Brasil ficou mais difícil pra ultrapassar Mate Brasil vem logo em seguida atrás de Tsunoda Mate Brasil ultrapassa a Tsunoda, ultrapassa a bota meu Deus do céu, o que é isso? ultrapassa o Gasly também gente, mas que ultrapassagens zoadas, né? ultrapassagens as mais zoadas que a gente pode fazer são essas mas beleza, vamos atrás do Joe vamos atrás aqui do Joe e tentar uma boa colocação, ó, pelo menos a máxima que a gente puder, ó, já vou pegando o vácuo aqui no Joe e ele fecha, a gente bota de lado e faz ultrapassar ele pra cima do goleiro de rua já vamos aqui assumindo então a décima colocação segura, perdi tempo agora é pra cima do Alonso agora a gente tem que focar nas Alpines, tá pessoal? vamos focar nas chocolates Alpino aqui nossa senhora, pensei que fosse bater ali aqui em Mônaco não tem jeito é adrenalina na veia é o verdadeiro sentido da velocidade colar no muro sentir o perigo muito próximo, né? mas você ultrapassar duas Alpines de uma vez como o Mateo Brasil acaba de fazer Mateo Brasil faz uma linda manobra Ricardo está logo ali está ali na frente agora é duelo de companheiros de equipe quem será que vence? Ricardo ou Mateo Brasil? lembrando que ambos estão com o mesmo carro Mateo Brasil parece ter mais talento o garoto brasileiro está chegando com tudo pra cima do Ricardo em poucas curvas já chega no Ricardo já vem se aproximando do Herpin Mateo Brasil cola ali na traseira do Ricardo e vem com tudo e pega punição no Herpin uma punição impossível porque ele não atravessou tanto assim a zebra e Mateo Brasil chegando perto do Ricardo está na sétima colocação Mateus em P8 Ricardo em P7 Mateo Brasil tentando a sua melhor colocação estamos ainda na segunda e penúltima volta Mateo Brasil vai tentar ultrapassar não vai conseguir Mateo Brasil que isso Reginaldo que isso meu amiguinho Reginaldo Ricardo acaba ficando ali muito arretado Mateo Brasil também acaba ultrapassando Daniel Ricardo parece que finalmente Daniel adaptado acaba de se adaptar ao seu carro isso se não for de Mateo Brasil ultrapassar ele agora na última curva da Rascat e olha ali o duelo duelo ali na frente Russell e Verstappen os irmãos gêmeos que não se desgrudam de jeito nenhum e com isso com esse duelo que está atrasando o desempenho deles Mateo Brasil vem chegando vem tentando pegar o vácuo ali do Russell vai tentar uma manobra agora uma manobra arriscada não consegue Mateo Brasil por trás Russell na frente tentando de lado Mateo Brasil Russell defende jogou de lado Mateo Brasil para ultrapassar George Russell na hora espetacular agora vem para cima do Lewis Hamilton Mateo Brasil vem para cima do Hamilton não pode ter punição agora tem que ser tudo perfeito agora para ter uma ultrapassagem vem Mateo Brasil pega o vácuo coloca de lado para ultrapassar no túnel é a primeira ultrapassagem de Mateo Brasil no túnel de Monaco se eu não me engano e vem Mateo Brasil vem para a chicane a chicane final assumiu a quinta colocação de décimo sexto a quinta colocação belicíssima corrida de Mateo Brasil nesse grande prêmio belicíssima e se não der para pegar mais alguém mas eu acho que não dá mais para pegar não é eu acho que não dá mais mas beleza foi boa a colocação Mateo Brasil já fica na frente do seu companheiro de equipe já fica também na frente das Mercedes mas infelizmente não fica na frente do Pérez que era o alvo principal droga é uma pena mas a gente leva mais dez pontos aí para a liderança Leclerc leva vinte e cinco e ainda leva a volta mais rápida consequentemente levando vinte seis pontos para casa ao senhor mas foi bom foi bom foi bom Ricardo em compensação pegou uma boa colocação também a gente vai chegando perto das Mercedes encurralando meu Deus do céu pessoal que grande prêmio pessoal é por isso que eu gosto de Mônaco Mônaco é o verdadeiro sentido do automobilismo é você correr perigos extremamente fatais que podem acabar tanto com o seu carro quanto com a sua vida e você tem que correr esses riscos obrigatoriamente para conseguir um bom resultado está sempre colado ali no muro sempre colado nas zebras é tentar avançar o máximo possível nas zebras sem pegar punição é realmente difícil nesse grande prêmio tentar não bater também mas ficar muito colado com o muro é extremamente difícil é no extinto é aquele negócio é no extinto e o grande prêmio de Mônaco está aí para provar o Colton e o Ligio é maravilhoso a gente perde a colocação para o Charles Leclerc a gente precisaria pegar uma primeira colocação no grande prêmio de Spielberg coisa que não é impossível se a gente pegar uma primeira colocação no GP de Silverson pegar a pole e depois primeira colocação a gente já chega colado aqui no Leclerc para dar o bote nele então nada está perdido tá pessoal nem tudo está perdido e com isso a Red Bull vai também esticando um pouco a sua vantagem com a vitória entre aspas com a liderança de Sérgio Pérez e Verstappen acima de Mateus Brasil deu nisso não tem o que fazer mas bom vamos tentar ficar pelo menos na frente do Charles Leclerc nosso alvo principal agora está sendo o Charles tá bom muito obrigado por tudo pessoal esse grande prêmio apesar dos pesares foi o grande prêmio que menos desgastou o carro olha só o grande prêmio mais emocionante do modo carreira que eu já fiz espero que vocês tenham gostado eu acho que vale o like vale a sua inscrição também se você for novo e vale a sua participação nas redes sociais arroba cosmecg122 é o meu instagram e arroba cosmecg12 é o meu twitter ok segue lá a gente que vai ser bem bacana muito obrigado e até a próxima we are cosmo o que vai ser bem bacana aqui quem vai ser bem bacana e aí e aí o canal